Bem perto pra pegar o ódio Não? Oi pessoal É, tá fazendo as ondas Boa tarde pessoal do apoio aí A mobilização em prol do Brasil melhor Pela baixa do combustível Estamos aqui hoje 29 de maio de 2018 Comunicando que o pessoal da Petrobras Tá aqui pra aderir o movimento Nós temos o nosso amigo aqui que vai explicar Como funciona a parte deles Pessoal, a gente queria Deixar bem claro aí pra todos vocês Todo o Brasil, que os petroleiros Decidiram que hoje A partir da meia noite Vão estar em greve em âmbito nacional Os petroleiros Entendem o momento crítico Que o país está vivendo Que os caminhoneiros estão vivendo Os agricultores que estão aqui presentes Todos os trabalhadores que estão aqui se somando A gente entende esse problema A gente tem plena consciência De que os combustíveis Podem ser barateados sim Em nosso país E que não são os trabalhadores Que devem pagar essa cota Quem deve pagar essa cota É lá o Michel Temer e o Pedro Parente Que estão entregando O nosso petróleo A presta de banana E cobrando uma fortuna Aqui dos brasileiros Em relação ao combustível Então a pauta principal Da nossa greve Ela é comum A dos caminhoneiros De agricultores E demais trabalhadores É a redução Do preço do diesel Do preço da gasolina Do preço do gás De cozinha É isso que os petroleiros Querem nesse momento Porque nós que estamos lá dentro Sabemos Que pode ser vendido Mais barato A gente produz A custos muito competitivos O nosso custo é menor Do que os Estados Unidos Porém O lucro dos postos é grande O lucro da transportadora O lucro principalmente Dos impostos Que o governo embute Nos combustíveis E no gás de cozinha Nós queremos Que o Pedro Parente Seja demitido do cargo Que a política De preço da Petrobras Volte a ser uma política Que beneficie o povo Que o combustível Seja barato Para o povo pagar E não com preço caro Para o investidor estrangeiro Lucrar nosso dinheiro Lá para fora Para os Estados Unidos Ou qualquer outro lugar Por isso A categoria dos petroleiros Decidiu Que a greve Vai ser nacional Todos os nossos terminais As nossas plataformas As nossas refinarias No Brasil inteiro São mais de 60 mil Funcionários da Petrobras Vão largar as atividades E apoiar A greve Dos caminhoneiros Dos agricultores De todos os trabalhadores Desse país E hoje Aqui no terminal de Itajaí A gente saiu da unidade Mesmo antes de começar a greve Que só começa a meia noite A gente saiu da unidade Para vir fazer Essa união Com os caminhoneiros E os demais trabalhadores Que aqui estão já parados Há vários dias E precisam desse apoio De todos nós Agora eu quero fazer uma chamada Porque as grandes emissões Estavam falando por aí Que o movimento perdeu força O movimento hoje Hoje está fazendo uma semana Que nós viemos à frente Aqui da base Para fazer a paralisação Uma semana hoje Hoje é o dia Que esse movimento Ganhou mais força Desde que ele começou Então eu quero fazer Uma chamada para o povo Porque nós As lideranças De vários grupos De mobilização Liberamos o gás de cozinha Hoje também Para que o povo Não se sinta Desconfortável Para que não Comece a ficar contra O movimento Então eu quero fazer Uma chamada do povo Do povo pelo seguinte Quinta-feira é feriado Quinta-feira é um dia Que todos precisam Vir às ruas Para reivindicar Porque o caos O caos Ele já estava instalado Agora é hora De nós retirar o caos Do país Ele só foi revelado É Quinta-feira Todo mundo na rua Porque as consequências Da paralisação Infelizmente Estão começando A chegar nas casas E o movimento Hoje Ganhou uma vitamina Muito forte Então não temos Tempo para paralisação A não ser que o povo Venha para a rua E peça junto Com o pessoal Da mobilização Que as providências Sejam tomadas Por um Brasil melhor Por um Brasil melhor Por um Brasil melhor Política do Chão! Política do Chão! Política do Chão!